Hoje eu vou mostrar para vocês esse mega kit da Nikon Z50, que vem com as lentes Nikkor ZDX 1650mm e DX50 250mm. Vamos começar pela câmera. A Nikon Z50 é uma câmera mirrorless, com sensor CMOS DXAPS-C de 20.9 megapixels e variação de ISO de 100 até 51.200. Ela possui autofoco para detecção automática de olhos, do rosto e de animais. Falando em vídeo, a Nikon Z50 tem a opção de qualidade de 4K de 24 a 30 fps ou a opção de Full HD com FPS que vai de 24 até 120. Outro sistema que ajuda na gravação de vídeos é o estabilizador digital que essa câmera tem. A sua tela de 3.2 polegadas é móvel e sensível ao toque, com 1.04 milhão de pontos de cores. E se você gosta de tirar fotos utilizando o visor, saiba que ele é eletrônico OLED e possui 2.36 milhões de pontos de cores. A câmera possui um flash pop-up e tem a opção também de uma sapata para flashes externos. Agora falando um pouco sobre as lentes. Nesse kit vem integrado duas lentes para você utilizar. Uma delas é a lente padrão do kit base da Nikon Z50, que é a Nikkor ZDX 1650mm com abertura de f3.5 até 6.3 VR. A outra lente do kit é uma Nikkor ZDX 50200mm com abertura de 4.5 até 6.3. Se você gostou desse vídeo, não deixe de curtir e se inscrever no nosso canal. Também comente qual o próximo review que vocês gostariam de ver. Se quiserem também, sigam a Detona Shopping no Instagram. E se ficar interessados nesse mega kit da Nikon Z50, você encontra ele e vários outros produtos no nosso site. Até a próxima!